Olá, pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, vamos executar esse lindo caminho de mesa canoa. Foi muito bem elaborado pra vocês, pessoal. Feito com muito amor. Ele ficou com um comprimento de 1 metro por 48 metros. Vamos para a lista de materiais em sequência à nossa videoaula. Para esse trabalho, pessoal, eu vou usar Barroco Natural Fio 6, denomeração 6. Esse aqui, ele tem 700 gramas. Vou usar também Barroco Multicolor Premium da Círculo. Essa cor aqui é a cor 9536, é a cor Gramado, tá? 9536, é a cor Gramado. Isso aqui você usa somente sobrinha de fio. Essa cor aqui também é do Barroco. Deixa eu puxar pra vocês desalizarem bem. É do Barroco 6085, é a cor Balha, é Barroco. Fio 6 também, numeração 6, Barroco Maxcolor. Esse daqui é a cor Bailarina, Barroco Multicolor Premium, é a cor Bailarina. E a cor 9284, tá? A cor rosa Bailarina, esse daqui. Agulha de numeração 3,5. Também você vai precisar de 5 pérolas, o tamanho que você desejar. Uma tesoura para o arremate. Aqui eu já tenho 2 square quadradinho feito, vou precisar fazer mais um. E mais um desse daqui, que ele forma um triângulo, certo? Olha, esse square, ele é um triângulo, desta forma. Então, a gente precisa de 2 desse, eu já tenho um, vou fazer um com vocês. E um quadrado, certo? Pra fazermos depois a emenda, certo? Então, é desta forma que vamos trabalhar. Então, na primeira parte aqui, é que a gente vai trabalhar o nosso centro de mesa. Você pode fazer um caminho de mesa, com esses trabalhos aqui, você pode fazer colcha, com esses mesmos motivos. Mas nós vamos trabalhar um caminho de mesa ou trilho de mesa canoa, certo? Nesta videoaula, eu vou fazer os square e as montagens dos square somente nesse formato aqui. Depois, na próxima aula, a gente vai montar o square, certo? Então, vamos para a nossa videoaula dos squares aqui, pra fazer o nosso trilho de mesa canoa. Então, vamos dar início aqui, nós vamos fazer o nosso quadradinho, tá? Falta só um ali, é 3 deste. Então, vamos passar aqui, deixar um pedacinho de linha, fazer aqui, segurar no dedo, no polegar. Puxa para trás, segura com os dois dedos. Tá vendo que esse fiozinho, ele fica para trás, tá? E aqui, ele ficou desta forma, formou a letra E. Então, eu pego aqui a minha laçadinha do fio, ó, puxou e já faz um ponto baixo aqui. Agora, você já pode soltar lá de trás e passar aqui, ó, esse fio para trás e segurar da forma que você segura. Então, eu vou fazer mais duas correntes, deu a altura de um ponto alto, vamos fazer mais dois pra virar, laço, volto no mesmo ponto de base e faço aqui, ó, 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Vou dar uma puxadinha só no meu fio aqui, pra não ficar fazendo barulho. Então, eu já fiz três, faço duas correntes de separação, laço, venho aqui no mesmo ponto de base e faço mais três pontos altos. 1, sempre pegando na parte de dentro certinho, ó, pra não ficar pegando só uma laçadinha do fio, olha aqui, ó, pra vocês verem já. Soltei aqui e já voltei, ó, então, pega aqui fazendo sempre três pontos altos, uma, duas correntes de separação e três pontos altos. 1, 2 e 3. Então, eu já tenho 1, 2 e 3. E aqui eu vou terminar o último. Então, aqui eu faço uma, duas correntes, puxo um pouquinho aqui o anel mágico, laço, venho aqui e faço mais dois pontos altos. 1 e 2, porque eu já tenho um feito aqui no início, ó, certo? Então, eu vou puxar todo o anel mágico agora bem forte, puxo o fiozinho para trás. Um, dois e no terceiro ponto eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Assim ele vai ficar bem juntinho aqui, ó, ficando desta forma. Agora a gente vai voltar aqui, ó, nessa correntinha que fizemos, vou fazer um ponto baixíssimo e já subo aqui, ó, um ponto alto, que é três correntes, duas pra virar. Volto no mesmo ponto de base e faço três pontos altos. Um, dois e três. Uma corrente pra virar, venho no próximo espacinho e faço aqui, ó, três pontos altos. Um, dois e três. Uma, duas correntes e no mesmo ponto, outros três pontos altos. Desta forma. Uma corrente e venho aqui no próximo e vou fazer novamente o ponto leque. Então, faço três pontos altos. Então, faço três pontos altos. Uma, duas correntes. No mesmo ponto de base, três pontos altos. Um, dois e três. Uma corrente e venho no próximo espaço e faço novamente o ponto leque. Três pontos altos. Uma, duas correntes e no mesmo ponto de base, mais três pontos altos. Desta forma. Três pontos altos, uma corrente de separação. Dou uma laçada e aqui nesse espacinho eu vou fazer só dois, porque eu já tenho o primeiro feito. Venho aqui na terceira corrente, fecho com um ponto baixíssimo, corto o fio e faço o arremate. Puxo para frente, puxo aqui no segundo ponto, ó, pulo o primeiro ponto e passo para o segundo e passo aqui para trás. Porque aqui eu vou fechar depois com o verde e nem vai aparecer. Caminho entre os pontos, sempre pegando a laçadinha de trás, tá? Só a laçadinha de trás e você vai caminhando aqui, ó, até desaparecer o fio. Ou você pode também dar nozinho para trás. Somente eu pego a laçadinha do ponto de trás. Você pode também fazer ele desaparecer com a agulha de tapeçaria. Tá? Como a gente vai trabalhar por trás aqui com o fio verde, não tem importância você fazer desta forma. Pegando a laçada do ponto de trás e vou fazendo desta forma. Como você vai trabalhar por trás, depois você corta a sobrinha de fio. Vou cortar agora. Também aqui eu tenho esse fio aqui, pessoal, que fica aqui na parte central de trás, tá? Que a gente, quando a gente trabalhou. Vamos dividir esse fio aqui, ó, em duas partes, sendo três tramas pra cada lado. Desta forma aqui. Vou desenrolar um pouquinho aqui, que fica um pouco enroladinho. Na mesma direção, ó, que eu estou com esse fio, vou passar, ó, para frente. E esse aqui fica para trás. Passei para frente. Dá uma enrolada aqui no fio. Se você tiver agulha de tapeçaria, você pode passar com agulha, se você tiver a mesma espessura aí da sua linha. Como esse fio aqui, ele não fica tão grosso aqui, e essa parte aqui, ó, da minha pérola é maior, dá pra passar por aqui, tá? Mas se a sua não der, você pode pegar também uma agulha mais fina. Eu não peguei agora. Vou fazer desta forma aqui, ó. Então, você pode passar um pouquinho de álcool também na mão. Ele passa bem facinho. Ó. Eu nem passei nada, olha, pra vocês verem como passa aqui com facilidade. E na direção oposta, que é aqui, eu vou passar desse fio aqui, ó, para trás. Pra me dar um nozinho. Passa para trás, na mesma direção, ó. Sempre centralizando, tá? Puxo os dois fios juntos aqui atrás. Pra mim ver certinho, ó. E venho aqui, vamos dar um nozinho. Eu costumo dar três nozinhos aqui atrás, mas fica à vontade pra dar três ou quatro, tá certo? Então, aqui é só dar um nozinho. Vê aqui, se centralizou sempre. Dá nozinho. Outro nozinho. E outro nozinho. Certo? Aqui você pode passar aqui, ó, entre os pontos. E caminhar um pouquinho pra cima somente. Passo aqui, entre. E aqui eu corto a sobrinha de fio. Tanto fica certo aqui, como fica certinho aqui. Agora, a gente vai trabalhar com o fio verde, tá? Que é o fio verde gramado. Ou outra mescla de verde que você tem aí, certo? Então, eu vou passar aqui onde tem a parte do leque, a gente vai trabalhar outro ponto leque, ó. Eu vou passar junto aqui um pouquinho, ó. Porque é a mesma cor, ó. Assim, ele segura melhor depois pra você fazer o seu arremate, olha. Já vou fazendo aqui, vou colocando o ponto junto pra ir arrematando, olha. Porque são da mesma cor, ó. Certo? Passo aqui duas correntes. Depois você pode cortar essa sobra. E você faz aqui, então, o ponto leque no mesmo ponto do leque, ó. Desta forma. Aqui já fica arrematada o fio, ó. Certo? Então, fica melhor. Aqui é só cortar essa sobrinha. Que não fica nenhum perigo aí de soltar, certo? Uma corrente. Venho aqui no próximo espaço e trabalho três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma corrente. Venho no próximo espaço. E trabalho aqui, ó. Três pontos altos. Duas correntes de separação. E no mesmo ponto de base, faço mais três pontos altos. Fazendo assim o nosso ponto leque. Uma corrente. Deixa eu puxar aqui um pouquinho, que minha linha veio junto com a rosa. E faço aqui três pontos altos no mesmo ponto de base. Uma corrente de separação. E vamos trabalhar o ponto leque novamente, aqui no próximo espacinho do ponto leque. Então, onde tem leque, vai continuar no ponto leque, que com o fio verde gramado. São fios a círculo. São fios maravilhosos pra você trabalhar aí. Sempre círculo aí do lado, aí com o canal Aldo Silene Crochet lá do lado. Então, olha aqui pra vocês verem um leque. Uma corrente. Vem no próximo espaço e coloca três pontos altos. Dá um like, pessoal, se você tá gostando do meu trabalho. Assim o YouTube entende que você tá gostando. Assim que eu postar uma nova videoaula, o YouTube vai te informar. Uma corrente de separação. E no próximo espacinho, vamos trabalhar o nosso ponto leque. Comenta aí, em que cor você gostaria de fazer a sua peça. Então, faça aqui o ponto leque. É três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Temos crochê aí, pessoal, bem fácil. Pra quem tá iniciando, é bem fácil trabalhar. Uma corrente e três pontos altos no mesmo ponto de base. Pra você que tá iniciando aí no crochê, é bem fácil essa peça aqui. Versátil. E vende bastante. Uma corrente. E aqui, ó. Na terceira corrente, eu faço um ponto baixíssimo. Corta o fio e arremata o seu fio. Aqui, você percebe, pessoal, que esse fio não tem a mesma cor aqui da lateral, dessa parte. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, puxo para frente. Puxo no próximo ponto, a laçadinha do ponto para trás, tá certo? E aqui, eu caminho pelo ponto que tá aqui, ó. Nessa direção. Então, eu acho que fica melhor, ó. Passo aqui sempre pelo pontinho da laçadinha do ponto de trás, olha. E puxo para trás. Certo? Olha. Mesmo que seja aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. A partinha de trás, ele não vai sobreparecer na frente, ó. Certo? Desta forma, eu volto aqui onde tem essas partes aqui mais escuras. Por trás, ó. E vou arrematando assim. Então, eu faço desta forma aqui os meus arremates, ó. E se você quiser dar um nozinho ou colocar cola também na pontinha, fica à vontade, tá? A ideia é com que faça que a gente esconda esse fio aqui, essa sobra de fio. Mas ele também não fique dando força para que solte depois, né? É para ficar bem preso mesmo. Então, a gente sempre precisa trabalhar desta forma. Então, para não sobreparecer com as outras cores, eu procuro fazer desta forma aqui. Certo? Aqui eu já posso cortar. Se você tiver uma cola aqui, você pode colar aqui, ó. Certo? Para não soltar mesmo o seu fio. Ele fica bem aqui, ó. Fica desta forma. E a frente fica desta forma aqui. Esse aqui é o primeiro square que nós fizemos. Você vai precisar de mais dois desse daqui, se você quiser fazer o trabalho junto comigo. Que é o trilho de mesa canoa, certo? Fica muito lindo. Então, você precisa estar com as peças desta forma aqui. Três peças no quadradinho. Então, é só você iniciar as suas duas peças para fazer igual. Vamos precisar de mais uma peça como essa daqui que eu já fiz, tá? Que é o triângulo. Então, a gente vai iniciar junto, novamente, uma peça idêntica a essa daqui, tá? Aqui eu já tenho as minhas três. E essa daqui é a primeira, eu preciso de duas. Então, vamos fazer mais uma. Vamos lá. Da mesma forma. Deixo uma sobra de fio aqui, para depois colocarmos a pérola. Passo aqui entre meu dedo, ó. Passo a letra E, ó. É como se fosse o E. Olha, para você ver, ó. Seguro aqui. Vou fazer desta forma, para vocês visualizarem bem. Passo a laçadinha aqui por dentro. E faço aqui, ó. Um ponto baixo. Certo? Desta forma. Agora, já posso aqui, ó. Soltar esta parte. E segurar aqui com mais firmeza na peça. Então, faço aqui mais duas correntes. Para dar altura de um ponto alto. E mais duas para virar. Laço dentro do anel. Faço mais três pontos altos. Se você não conseguir fazer com o anel mágico, pessoal. Pode fazer cinco correntinhas e fechar o anel. Não tem problema. Uma, duas. E faço mais três pontos altos. Uma, duas. Faço mais dois pontos altos apenas aqui. Um e dois. Porque eu já tenho o primeiro feito. Agora, é só puxar. Certo? Puxei o anel. Deixo esta linha para trás. E venho aqui e finalizo na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Então, aqui você percebe que naquele dali a gente tem quatro aqui. Formando uma florzinha nesse daqui, ó. Um, dois, três, quatro. Nesse daqui a gente só tem três, tá? Porque a gente vai formar um triângulo, certo? Então, eu venho aqui no próximo ponto, faço um baixíssimo. E subo aqui um ponto alto. E mais duas correntes para virar. Laço no mesmo ponto de base. Mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma corrente. No próximo, três pontos altos. Vamos fazer o ponto leque aqui. Um. Dois. E três. Um. Dois. No mesmo ponto de base. Mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma corrente. Uma corrente. No próximo, outro leque. Ele vai ficando mesmo viradinho pra cima. É porque não tem peso a nossa peça, certo? Então, eu faço o ponto leque, três pontos altos, duas correntes no mesmo ponto de base, três pontos altos. Uma corrente, laço, venho aqui no próximo espacinho e coloco apenas dois pontos altos, porque eu já tenho o primeiro ponto alto. Então, faço dois pontos altos no mesmo ponto de base. E aqui na terceira corrente. E aqui na terceira corrente, eu vou fechar com ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio. E ele formou aqui, ó, um triângulo, certo? Então, agora, já arrematei meu fio aqui, pessoal. Agora, eu vou colocar a pérola aqui já, pra que esse fio não fique andando, tá? Então, da mesma forma que você colocou o outro ali, você vai colocar esse daqui, tá? Não vai mudar em nada. Então, eu vou colocar o meu e já retorno junto com vocês, tá? Porque da mesma forma que você colocou um, você vai colocar o outro. É só passar o fio na mesma direção pra cá, né? Passar para frente e passar a pérola aqui, ó, certo? Então, não vai ter diferença alguma aqui. Deixa eu pegar uma pérola aqui. É só torcer. A pontinha do fio e passar aqui dentro da pérola. Tá? Se não der de um jeito, você coloca de outro. Não tem importância nenhuma. O importante é que você passe a sua pérola por esse buraquinho aqui, tá? Você passa ela e monta a lisa. Deixa eu puxar do outro lado aqui mesmo. Eu deixei meu álcool longe aqui. E você passa aqui, ó, no buraquinho. Deixa eu pegar minha água aqui. E eu passo um pouquinho de água na mão. É mais fácil aqui, ó, pra mim passar aqui a pérola junto com vocês, ó. Esqueci que a garrafinha tava perto. Deu um pouquinho pra não ficar ruim aqui. E passa pelo buraquinho, que é fácil de passar, não é difícil, não. É que eu não deixei nenhuma agulha perto, pessoal, de costura. Mas, você pode usar agulha de tapeçaria. Sempre no lado oposto. Você puxa, pega os dois fios de trás e centraliza aqui, ó. Pra você não se perder, tá? Então, sempre um lado, um lado e o outro. Vê se tá bem centralizadinho. E faz três nozinhos. E aqui é só passar entre os pontos novamente. E corta o fiozinho. E fica assim. Agora, vamos fazer com fio verde. Né? Da mesma forma, a gente vai trabalhar com fio verde. Na parte onde tem o ponto leque. Sempre inicia aqui onde tem a parte do ponto leque, tá, pessoal? Pra ficar mais fácil, ó. Então, faço aqui um ponto alto. No mesmo ponto, o segundo ponto alto. O terceiro. Duas correntes. E no mesmo ponto, aqui, mais três pontos altos. Uma corrente de separação. No próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente, a agulha que eu estou usando é a 3,5, pessoal. É a 3,5. Essa agulha aqui é a Clover da Círculo. Então, onde tiver o leque que vai ficar o ponto leque, pessoal. Aonde tiver uma correntinha de separação, você vai colocar três pontos altos, tá? Uma corrente, ó. Aqui nesse espacinho de uma, é três pontos altos. Uma corrente, ó, dentro do ponto leque, faz o ponto leque. Se você quiser fazer com a agulha de número 4, pode fazer também o caminho de mesa com a agulha número 4, tá? Não tem importância nenhuma. Isso daí vai depender do seu ponto. Se for muito apertado, você vai na agulha 4. Se for normal, vai na agulha 3,5, como eu estou fazendo, tá? Sempre a agulha número 4 fica maior o seu trabalho. Então, aqui eu faço três pontos altos. Sempre é uma corrente de separação. E aqui a gente vai finalizar na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Aqui é só cortar e arrematar seu fio. Então, nossa, a primeira parte aqui está pronta, pessoal. Se você quiser virar ela no avesso aqui, ó. Passar um ferro bem quente nelas, ó. Por trás, borrifa água em todas as peças aqui e passa um ferro bem quente. Não passa na parte da frente, tá? Na parte do avesso da sua peça, tá? Não vai ter importância nenhuma aqui. E a gente vai trabalhar sempre com os nossos squares desta forma pra fazer o nosso caminho canoa. Então, se você já quiser passar o ferro e deixar descansar na sua peça, pra depois você começar a executá-la, fica à vontade, tá certo? Então, assim ficou os nossos squares. Tanto no quadradinho, quanto aqui, ó. Nesta parte aqui, pra você fazer aqui o nosso triângulo em square. Fica desta forma, fica muito lindo o nosso triângulo. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora, nós vamos iniciar a nossa parte da montagem, certo? Montar uma peça junto com a outra peça. Então, vamos iniciar a nossa montagem. Aqui, pra iniciar, pessoal, nós vamos iniciar na parte do leque, tá? Agora, com o fio barroco natural. Vamos vir aqui nesses passinhos, aqui do ponto que nós fizemos o ponto leque. E vamos fazer aqui, ó, três pontos altos. Aliás, perdão, três correntinhas, tá? Três correntes, uma, duas correntes pra virar, e no mesmo ponto de base, três pontos altos. E vamos arrematando essa sobrinha junto. Fiz aqui, então, um ponto alto, duas correntes e três pontos altos. Faço uma corrente pra virar, venho no próximo espaço e trabalho três pontos altos. Um, dois, e três. Uma corrente, venho aqui no próximo espaço e faço três pontos altos. Uma corrente, no próximo leque, vamos trabalhar o ponto leque. Um, dois, três pontos altos, uma, duas correntes e três pontos altos no mesmo ponto de base. Então, está desta forma. Faço aqui uma corrente de separação, venho para o próximo espaço e coloco aqui três pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço, vamos colocar apenas três pontos altos pra nós fazermos a nossa emenda. Desta forma. Três pontos altos, certo? Então, ficou assim. Faço uma corrente de separação e vou pegar um square quadrado. A gente vai trabalhar os três square quadrado. O último vai ficar o square, que é o triângulo, certo? Mas, agora, nós vamos trabalhar somente com os quadrados. Dou uma laçada, venho dentro do ponto leque e trabalho aqui três pontos altos. Você tá vendo aqui, está vendo que tá as pérolas na mesma direção, tá? De frente. Vamos pôr costa com costa e você vai perceber que esses pontos, eles vão ficar na mesma direção aqui, onde tá o ponto cru. Certo? Então, faço uma correntinha de separação e venho no próximo espacinho, ó. Tenho uma corrente e faço um ponto baixo. Laço, venho nesse daqui que está do meu lado e faço três pontos altos. Feito os três pontos altos, toda vez que você for emendar a sua peça, você faz uma corrente pra ir lá do outro lado. E faz um ponto baixo. Na sua direção, não precisa fazer uma corrente, só faz os três pontos altos. Agora, uma corrente, porque eu vou prender lá do outro lado. Um ponto baixo. Laço. Venho aqui do meu lado e coloco três pontos altos. Um, dois e três. Como eu vou fazer a emenda, faço uma correntinha e vou prender lá no ponto leque do outro lado e faço um ponto baixo. Na minha direção, somente agora, faço três pontos altos aqui dentro do ponto leque no mesmo lugar. Então, a emenda, a primeira emenda nossa já ficou pronta, tá? A emenda de um square com o outro. Agora, a gente vai continuando aqui, ó. Uma corrente. E no próximo aqui, a gente trabalha três pontos altos. É pra não ter emenda no nosso square. Uma corrente, lá nos nossos aqui, emenda do cru, três pontos altos. Uma correntinha de separação. E aqui no próximo, três pontos altos. Duas correntes, no mesmo ponto de base, três pontos altos, formando ponto leque. Uma corrente de separação, três pontos altos. Um, dois e três. Uma corrente, no próximo, três pontos altos. Deixa eu puxar aqui. Uma corrente. E aqui no próximo, três pontos altos. Uma corrente. Agora, a gente vai pegar novamente aqui, ó. Outro square, tá? Então, vai ser sempre dessa forma. Chegou aqui, a gente emenda. Aqui, a gente faz depois. Então, eu já fiz uma corrente, venho aqui, ó. Tá de frente comigo, as duas pérolas. Venho aqui dentro do ponto leque e faço três pontos altos. Um, dois e três. Uma corrente. Vou no da frente, ó. Prendo com ponto baixo. Volto aqui na minha peça. E faço três pontos altos. Uma corrente. Vou lá na peça da frente. E prendo com ponto baixo na mesma direção. Sempre esses desenhinhos que vai dar na mesma direção do ponto da frente, ó. Pra que você venha no espacinho e prenda certinho, tá? Ó, três pontos altos. Uma corrente, eu prendo no da frente. Laço, volto aqui, ó. No leque, faço só os três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma corrente. E prendo lá no da frente. Um ponto baixo. Aqui eu não faço uma corrente. Eu já venho direto aqui e faço três pontos altos. Senão, ele fica muito largo. Fica três pontos altos aqui. Uma corrente. Venho no próximo, faço três pontos altos. Deixa eu puxar aqui. Isso aí é um fiozinho aqui, não é da linha, tá? Então, aqui eu vou terminar os três. Uma corrente, três pontos altos. Uma corrente. No próximo, três pontos altos. Uma corrente. No próximo, aqui faço três pontos altos. Aqui a gente vai fazer o ponto leque completo, tá? Então, aqui, três pontos altos, duas correntes de separação e três pontos altos no mesmo ponto de base. Alto, eu quero fazer maior. Você pode fazer maior com mais square, uma corrente e três pontos altos. Porque se você precisar adaptar o bico, você aí adapta certinho. Três. Uma corrente. Uma corrente. No próximo, três pontos altos também. Uma corrente. No próximo, três pontos altos apenas. Porque vamos emendar no outro squarezinho quadrado. Uma corrente. Eu faço aqui pra mim pegar aqui a minha emenda, tá? Então, olha pra vocês verem. Tá ficando certinho aqui. Ele fica assim. Depois, você vai passar. Quando você terminar a sua peça, pessoal, fica certinho. Então, eu laço aqui. Venho dentro aqui do ponto leque, ó. As pérolas estão na mesma direção, ó. Porque a gente vai trabalhar sempre assim, ó. Uma de frente com a outra. Tá? Então, não tem problema nenhum. Aqui eu faço, então, os três pontos altos. Pra prender, faço uma corrente e prendo lá no da frente, ó. Um ponto baixo. Laço. Volto na minha peça. E faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma corrente, porque vamos prender novamente lá na peça da frente. Prende com ponto baixo. Laço. Volto aqui na minha peça. E faço três pontos altos. Uma corrente. Vou para trás e prendo com ponto baixo. Laço. Volto na minha peça. E faço aqui, ó. Três pontos altos. Uma corrente. Prendo na minha peça da frente. E aqui é só laçar e voltar na peça e continuar na minha peça aqui, ó. Os três pontos altos. Pra formar aqui a parte do ponto leque. Então, a gente vai trabalhando sempre desta forma. Olha pra vocês verem. Uma corrente. Três pontos altos. Uma corrente. Três pontos altos. Uma corrente. Três pontos altos. Três pontos altos. Uma, duas correntes. Formando aqui o ponto leque novamente, ó. Então, aqui a gente vai fazendo ponto leque. Uma corrente. E aqui no próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente. No próximo, três pontos altos. Uma corrente. Três pontos altos. Agora, a gente vai emendar no próximo triângulo. Então, eu tenho três pontos altos. Faço uma corrente. Vou lá. Aqui, ó. Dentro do ponto leque. Faço três pontos altos. Sempre a pérola voltada pra você. Uma corrente. Porque vamos emendar a nossa peça. Vira aqui, ó. Costa com costa. Vai ficar lá na direção da frente. Um ponto baixo. Volto aqui, ó. Na parte aqui da frente do triângulo. E faço os três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma corrente. E prende no ponto da frente. Volto na minha peça. Faço três pontos altos. Uma corrente. E vou no ponto da frente. Faço um ponto baixo. Volto na minha peça. E faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Certo? Fez isso. Uma corrente. Prende no ponto leque da frente. E volto na minha peça. E faço os três pontos altos. Pra formar o ponto leque. A emenda já está feita. Deste lado, olha. Novamente, a emenda foi terminada. Vamos fazer uma corrente. Vamos fazer uma corrente. No próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente. No próximo espaço, três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma corrente. No próximo, três pontos altos. Um. Dois. 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 Três. Uma. Duas correntes. No mesmo espaço, faço três pontos altos. Fazendo aqui o ponto leque. Uma corrente. No próximo espaço, faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma corrente. No espaço seguinte, três pontos altos. Uma corrente. Olha como está ficando aqui, olha. Deixa eu puxar bem pra vocês verem, olha. Tá ficando assim. Então, aqui, no próximo espaço, a gente vai colocar três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma corrente. Prendo agora, aqui, ó, nesse espacinho entre uma e outra aqui, certo? Prendi uma corrente. Venho dentro do ponto leque. E aqui, se você não quiser colocar essa corrente, você não coloca, tá? Porque eu acho que ele fica melhor sem essa uma correntinha aqui, ó. Porque aqui a gente já aprendeu. Daí, laça. E faz aqui, ó, mais soltinho o ponto. Com os três pontos altos. Ele vai ficar melhor aqui. Mais fechadinho, olha. Pra vocês verem. Fica mais fechadinho. Então, vai aí do jeito que você achar melhor, tá? Eu faço uma corrente. Venho aqui no próximo espaço. Faço três pontos altos. Uma corrente. Mas, se você quiser deixar aqui, pessoal, com uma correntinha, como eu fiz aqui, não tem importância, tá? Eu até vou fazer aqui pra vocês. Vou voltar aqui. E vou deixar com uma corrente. Pra vocês verem que não tem importância. Tanto se você não quiser colocar, quanto se você quiser colocar essa uma corrente, tá? Ele vai dar da mesma forma, olha. Faço uma corrente. E volto aqui, faço três pontos altos. Aonde tiver uma correntinha, você coloca três pontos altos. Sempre separando por uma corrente entre eles, tá? Como a gente já foi montando nossos squares. Então, faço aqui a três pontos altos. Uma corrente. No próximo, três pontos altos. Ó, uma corrente. Prenda aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui, ó. Ficou muito soltinho o pontinho aqui, ó. Vou eu prender, ó. Um em cima do outro. Então, aqui é três pontos altos. Uma corrente. Prenda aqui entre um motivo e outro, ó. No meio, tá? Esse meio. Faz uma corrente, se você quiser. Se você não quiser, não tem importância. Faço três pontos altos aqui. Um, dois e três. Uma corrente. Venho no próximo espaço, faço três pontos altos. Uma corrente de separação. No próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente e três pontos altos. Um, dois e três. Faço uma correntinha, venho aqui no meio, prendo com um ponto baixo, uma corrente e três pontos altos novamente. Três pontos altos, uma corrente, no próximo espaço, três pontos altos. Um, dois, três. Uma corrente de separação e três pontos altos. Um, dois e três. Uma corrente de separação e no próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente, prendo aqui, ó. Entre um ponto e outro, um ponto baixo, uma corrente e venho aqui e faço os três pontos altos. Um, dois e três. Uma corrente e coloco aqui, ó, três pontos altos. Uma corrente e três pontos altos. Uma corrente e aqui eu faço um e dois e finalizo aqui, ó, na terceira corrente do ponto com ponto baixíssimo. Então, a nossa primeira parte do nosso vídeo vai ficar desta forma aqui, olha, pessoal. Certo? Desta forma aqui. Você pode esburrifar água no lado do avesso e passar num ferro bem quente, se você quer que ele já fique assentadinho, tá? E deixa descansar, que na próxima vídeo-aula nós vamos continuar a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui, pessoal. Se inscreve no canal se você não é inscrito, clica no sininho de notificação. Assim que eu postar uma nova vídeo-aula, você vai ser notificado, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima vídeo-aula. Tchau. 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 Tchau.